Estamos no município de Manuel Emílio, eu estou ladeado aqui pelo cidadão Zé Medeiros e por sua esposa Cláudia Medeiros. Cláudia Medeiros é candidata à prefeita pelo MDB número 15. Vamos conversar aqui um pouquinho com Zé Medeiros, que já foi prefeito. Zé, de que forma você justifica, Zé Medeiros, essa sua decisão em lançar o nome da sua esposa como candidata à prefeita pelo MDB número 15, lembrando, para conduzir os destinos do município de Manuel Emílio. Boa tarde aos amigos aqui do portal Imprensa Comunicação. Sejam bem-vindos aqui a Manuel Emílio. Amigos, a minha decisão de desistir da minha candidatura e colocar a minha mulher, Cláudia Medeiros, é devido ter alguns processos que estavam ocorrendo durante o período do registro da nossa candidatura. Então eu achei por bem colocar ela juntamente com a nossa vice-codária, Pacheco, que é a esposa do doutor José Nildo também, que foi ex-prefeito aqui do município. E eu acho que as duas mulheres vão ter mais oportunidade, mais condições de conduzir os trabalhos da nossa administração aqui no município, do nosso município de Manuel Emílio. Muito bem. Zé, existe também uma preocupação constante com o servidor público municipal. Essa pergunta é feita em todas as nossas entrevistas, porque realmente é uma classe que merece especial atenção de todo gestor. Que mensagem você diria caso sua esposa, Cláudia Medeiros, seja eleita para os servidores públicos? Olha, a nossa principal meta diante dos servidores públicos é manter os pagamentos em dias, né? Dar maior oportunidade de trabalhos a ele, mas também fazer com que os salários não venham a atrasar para a gente fazer uma administração das melhores já existentes aqui no município de Manuel Emílio. Em relação aos servidores públicos, nós temos também a desejar ainda aqui, com relação aos funcionários da saúde, da educação, da assistente social, dentre outras áreas que nós queremos também, logo, logo, sendo eleito, queremos montar uma equipe para que possamos fazer concursos públicos para o nosso município de Manuel Emílio. Boa, bem lembrado. Outra questão que realmente é muito importante, diz respeito à geração de emprego e renda. Hoje, principalmente os jovens, né, que estão pretendendo ingressar no mercado de trabalho. A esses jovens, que mensagem você daria agora, de modo especial, aqui através do portal imprensa? Olha, não só para os jovens, mas também para outras pessoas que realmente ainda não tiveram essa oportunidade de emprego e renda no nosso município, eu sei que os jovens precisam, né, de trabalho. Então, nós temos que correr atrás de trazer para o nosso município, principalmente algumas indústrias, né, que realmente estamos precisando aqui no nosso município. O município de Manuel Emílio, ele não é o município rico, mas é o município ainda que a gente tem um suporte bem elevado ainda de alguns mecanismos, né. Então, nós queremos fazer com que os nossos jovens permaneçam aqui no nosso município e não se retirem da cidade para ir procurar outros meios de trabalho fora daqui da nossa região e do nosso município. Muito bem. Zé Medeiros, então, caso alguma empresa ou alguma indústria desejar se instalar no território de Manuel Emílio, fica renovado o compromisso de oferecer incentivos? Com certeza. O que é o nosso dilema? É a gente procurar empresas que queiram realmente se instalar no nosso município e a gente trazer essas empresas para aqui e para dentro do nosso município para dar oportunidade, mais uma vez, de trabalho a esses jovens e alguns pais de família que ainda não tiveram essas oportunidades. Eu tenho certeza que eu, juntamente com a Cláudia, né, juntamente com a nossa vice, juntamente com outras lideranças políticas, iremos apoiá-lo, essas empresas, se realmente tiver interesse de se instalar aqui no nosso município de Manuel Emílio. Muito bem. Ainda no campo de geração de emprego e renda, o empreendedorismo também é um meio viável de se gerar esses empregos de renda internamente no município. Através de parcerias com o SEBRAE, com outros órgãos, existe também essa preocupação? Como você comenta essas iniciativas? Com certeza. Iremos se deslocar à capital do estado, que é a Terezina, né, e procurar, juntamente ao SEBRAE, ao SENAC, né, que são os órgãos que mais integram essas oportunidades de trabalho aos municípios. E a gente quer procurar também meios, né, de trazer alguns técnicos para dar oportunidade ao homem do campo. Porque o nosso município é... as terras, né, as propriedades são muito ricas, principalmente para o plantio de arroz, feijão, mandioca, milho, dentre outros grãos, né, que realmente a gente tem grande interesse em trazer para o nosso município. Aqui, na minha primeira gestão, nós fizemos uma... lá no Recreio, um povado muito grande, de quase 25 mil hectares de terra, a gente tirou uma área de terra lá e fizemos um plantio de mandioca em uma equipe de trabalhadores rurais, de homens do campo. E lá fizemos um campo de demonstração plantando a mandioca. Lá ficou o campo de demonstração da mandioca, né, muito bonito. Então, a gente quer revitalizar e trazer com que a gente faça novamente esse mesmo trabalho. Não só no Recreio, mas também em outras comunidades rurais do nosso município. Excelente. Essa iniciativa certamente foi pioneira no Estado, né, porque nós que andamos todo o Estado do Piauí ainda não registramos nenhuma iniciativa, né, dessa natureza. Está de parabéns aí. Realmente merece demais expandir para as demais localidades. esse trabalho espetacular, sensacional. Zé Medeiros, quais são as expectativas de relacionamento, você já está, assim, prevendo para com os governos estadual e federal? A expectativa de relacionamento com os deputados, com os senadores, que é de suma importância para que reverta recursos, né, para o município. Quais são essas expectativas caso Cláudia Medeiros seja eleita? Olha, a gente está trabalhando já no foco, né, de correr atrás de recursos federais, principalmente emendas parlamentares, né, junto aos deputados federais, aos senadores e também ao governo do Estado e nossos deputados estaduais que estão nos ajudando nessa grande caminhada da nossa campanha da Cláudia, né, juntamente com a Fodária. Então, eu, na certeza de que seremos eleitos com fé em Deus em 15 de novembro, nós iremos trabalhar, temos aí um mês e pouco para a gente já montar a nossa equipe de governo para o período, o ano de 2021. Então, vamos trabalhar procurando já montar um quadro de funcionários, principalmente secretariados, que a gente, sendo eleitos, nós teremos que trabalhar dessa forma. Um respeitando o outro e também correndo atrás de recursos para a gente implantar várias obras no nosso município. A minha maior preocupação hoje, Manoel, é ainda com a infraestrutura e a limpeza pública, que é uma coisa que realmente a nossa cidade, o nosso município precisa muito. Bem, eu queria dirigir agora a primeira dama, a candidata, Cláudia Medeiros, uma mensagem, Cláudia, para esse povo maravilhoso, uma mensagem para um futuro melhor, para um futuro mais promissor. Você, claro, vai ser muito bem assessorada, né, para o Zé Medeiros, que tem uma larga experiência e, com certeza, vai fazer uma fecunda gestão aqui no município de Manoel Bíblia. Suas considerações finais aí para esse povo maravilhoso. Obrigada, boa tarde. Eu só queria agradecer, né, de coração a todos que estão nos apoiando, uma carreira, aliás, uma política que está sendo muito difícil e, ao mesmo tempo, está sendo fácil, né, porque estão sendo muito bem aceitas nas residências e eu acredito que seja uma política vitoriosa. E ao lado da minha vice, a Rodara Pacheco, né, e ao lado do meu esposo, e o esposo dela também, que já foi político, já foi prefeito, vários mandatos, e a gente tem uma experiência já, né, a gente tem uma experiência já com a primeira dama, que a gente trabalhou bem na secretaria, que a gente trabalhou, e espero juntar a minha experiência com a dela e juntamente com eles dois, a gente ir bem fundo e conseguir fazer uma administração bem competente, bem, sei lá, boa mesmo para o nosso município, para a nossa cidade, porque a nossa cidade está precisando muito, o nosso povo está precisando demais. E o que depender de mim, estarei aqui à disposição, acima de Deus, todos à minha frente, viu? Obrigada.